Música Quase tudo pronto para o maior evento gospel da América Latina E para começar em grande estilo, conversamos com a banda Red Que chegou cheio de energia para levantar o astral do público com muito rock and roll, gospel e new metal Segundo o baixista do grupo, Randy, a banda realizou o sonho de finalmente vir ao Brasil Não consigo expressar o quanto estamos ansiosos Já faz dois anos que estamos tentando vir aqui para o Brasil Queremos corresponder a todo o carinho dos nossos fãs brasileiros Estar aqui e poder subir naquele palco está sendo surreal Finalmente chegamos Formado nos Estados Unidos em 2004, em Nashville, Tennessee A banda Red, que vem da palavra redenção, nasceu com um estilo alternativo Com mais de 2 mil shows realizados e conhecido por ser uma banda dinâmica As canções do quarteto não contém referências à religião Mas o tema espiritual nas letras atraiu o público cristão O vocalista Michael Barnes ressaltou que o grupo gosta de se referir a uma banda cristã Queremos que nossa música fosse para todos Não mencionamos nenhuma religião Mas nossa música possui um tema espiritual que trouxe muitos fãs cristãos Estamos muito felizes por isso Por termos criado esse relacionamento com o público Porque é o que nós somos Uma banda cristã E nós acredito que é mais uma relação com os fãs Uma relação a gente que estamos aqui Que conhecemos Coisas 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 Legenda Adriana Zanotto